Olá, galera! O vídeo de hoje vai ser como exterminar todas as gordurinhas, tanto dessa parte atrás dos ombros, como abaixo dos ombros e a parte de trás, ok? Então, três exercícios fundamentais para que isso possa dar aquela secada nas suas costas. O primeiro é o seguinte, precisaremos de halteres ou quem tem garrafa PET em casa pode fazer também. Então, a posição é essa aqui, pernas afastadas lá para frente, encontra os pezinhos aqui embaixo e baixa a cabeça, dois, controla tanto a ida quanto a volta. Os braços não ficam esticados, deixa eles semiflexionados, dois, vocês vão fazer 15 repetições e agora vamos participar do exercício. O segundo exercício é praticamente igual, porém, as variações da pegada favorecem que ele pegue mais ainda aonde acumula essa região aqui mesmo, gente, ó, que é aquela que as mulheres mais reclamam nas academias. Então, o primeiro foi assim, o outro vai ser assim, ó. Então, vão encontrar ponta com ponta dos pezinhos lá embaixo. A posição é a mesma e, ó, a única referência que vai subir com os cotovelos apontando para cima. Os braços ficam semiflexionados, não fica totalmente ficado, tá? Deixa dobradinho, ó. E agora vamos partir para o terceiro e último exercício, gente. É isso aqui, ó, remada sentado. Os cotovelos vão para trás e mais próximo do tronco possível, tá? Não afasta, deixa ele sempre fechado aqui, ó. Então, ó, um, dois, três, quatro, cinco, seis, vai fazer 15 repetições também. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, essa dica super rápida. Façam quatro séries de 15 repetições. Não coloque uma carga muito pesada porque vai acabar não pegando muito essa região que é sensível e é por isso que as gordurinhas focam, ficam concentradas ali, ok? Um abraço, inscreva-se no canal, dá um joinha, até a próxima e fui! E aí